Pessoal, hoje é um domingo, dia 13 de fevereiro, vou mostrar um cemitério pra vocês. Estou no Parque dos Lírios, eu vim pela manhã a ajudar uma família a conseguir um direito que já possuem de um enterro social. Estavam com muitas dificuldades, mas graças a Deus nós conseguimos desenrolar e essa família teve o direito que lhe é devido, assegurado. Mas eu entrei aqui dentro do cemitério para mais uma vez fiscalizar uma parte. Eu imploro para a prefeitura para que resolva isso, fazer uma indicação novamente, mas eu vou mostrar que de repente o prefeito, os secretários não vierem aqui, não saberem como funciona, para que eu possa mostrar. Esta é a área das pessoas que compraram sepulturas, que pagam por ano meio salário mínimo de manutenção. E esta aqui é a área onde se enterra pela prefeitura, do enterro social. Olha não só o terreno, as lápides, a maneira pela qual está disposta cada sepultura. É visível se nós olharmos a organização de um lado e a desorganização e o abandono de outro lado. Se nós olharmos mais à frente, aí volta a área que é particular. Então essa área aqui do meio, a prefeitura hoje não tem condições ainda de organizar um novo cemitério. Nós temos pedido para que a prefeitura faça essa organização de um novo cemitério, mas enquanto não o faça, se enterra aqui, nesse local. E eu peço dignidade para essas famílias que vêm chorar aos seus mortos, sem condições de enterro, uma área como essa. Mais uma vez, vou pedir para a prefeitura para consertar isso. Vamos lá. Obrigado.